E aí, como você está? Tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um arquétipo de deck que vai ser mais fácil para você poder construir o seu primeiro deck. Antes de falar com vocês sobre decks, sobre arquétipos, sobre como montar, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal se gostar do vídeo, se se inscrever, clicar no sininho para definir as notificações, porque sempre que um conteúdo novo for publicado, você vai receber. Não esqueça de deixar aquele like maroto, que é muito importante, e comentar aqui embaixo o que você achou deste vídeo. Em Vertez a gente tem diversos estereótipos de deck, diversos arquétipos de deck. Então a gente tem decks, por exemplo, decks políticos, decks de ações políticas, temos decks de combate, dentro do deck de combate, nós temos o deck que avança para o combate, que é um deck de rush. Nós temos também decks de defesa, decks para blocar ações. E hoje eu vou te falar como montar, dar dicas de como montar um deck de arquétipo de Bleed, um deck de sangrar. Um arquétipo, podemos dizer simples, não sei se a palavra certa é essa, mas é uma ação efetiva, é a ação primordial que você vai usar durante o jogo, que é a ação padrão aí para poder vencer uma mesa. Claro que dentro do próprio deck de Bleed, a gente tem diversos tipos de decks diferentes. E muitas das dificuldades que você tem para poder montar um deck é a quantidade de cartas que são disponibilizadas. No jogo, por exemplo, como Magic, vamos colocar um card game bem famoso, você tem um formato padrão, T2, Standard, que você tem uma caixa de coleções, você tem aí um bloco de coleções. E você só pode montar baralhos com esses blocos, com essas coleções que estão dentro desse bloco. Então quando uma coleção nova entra, a primeira coleção anterior, lá do início do bloco, ela cai. Então fica mais fácil de montar baralhos assim, porque o seu mix de cartas é muito menor. Já em Vetez você tem um mix de cartas gigantesco, porque o jogo não tem essa restrição. Então a coleção que foi lançada lá em 94, ela ainda é permitida para você montar os seus decks e tem cartas excelentes dentro desse lançamento, dentro desse bloco de coleções, podemos dizer assim. Então voltando ao deck de bleed. O que é um deck de bleed? É o deck com ação padrão, que você vai dar bleed na sua presa e vai retirá-la do jogo e aí vai para a próxima presa e assim por diante. Dentro desse deck de bleed, nós temos o bleed stealth. O que é o bleed stealth? É que você vai fazer a ação de bleed e ela vai passar. Por que ela vai passar? Porque o cara não vai conseguir defender, porque você vai dar stealth nessa ação. Em outros card games, se for pensar bem, é como se o bleed stealth fosse um deck agro. Aquele deck que vai ganhar rápido a mesa, que vai ganhar na maior velocidade possível antes do adversário conseguir ter um tempo de reação. Só que a gente está falando de Vetez. Em Vetez você tem uma partida que dura duas horas. Então você não precisa ir com uma sangria desatada tentando tirar seu adversário o mais rápido possível, porque você pode cadenciar o jogo. Então isso aí é uma leitura de mesa que você vai fazer. Então você tem que pensar se o seu deck vai conseguir tirar todo mundo da mesa, se ele tem poder suficiente para tirar todo mundo da mesa. Ou se você quer que os jogadores se levantem primeiro, os jogadores gastem a sua influência para poder ficar mais fácil assim você passar da sua presa. Só que essa é uma leitura que você vai aprender sozinho. Não tem como eu te ensinar a fazer essa leitura. Isso vai variar do seu playgroup, dos tipos de deck que o seu playgroup usa, quanto tempo duram as partidas do seu playgroup, se o seu playgroup costuma usar decks onde os vampiros são maiores e demoram para subir, ou se o seu playgroup usam poucos vampiros e tem uma recursão grande de influência. Então isso vai variar de acordo com o seu playgroup. Só que o Bleed Stealth, ele é um deck mais simples de você montar e ter o seu primeiro deck autoral, aquele que você vai montar na raça, vai testar, vai jogar, vai ver, não, está errado, deixa eu mudar essa carta, deixa eu colocar outra. No Bleed Stealth você vai conseguir isso mais fácil. E daí por diante você consegue tentar utilizar outros fatores, montar outros tipos de deck. Você tem que pensar no seguinte, o deck mais tradicional que a gente tem aí de Bleed Stealth é o de Malcaviano. O Malc 9-4, por exemplo, que é um deck fortíssimo, que só usa cartas de 94, que ele foi montado naquela época, ele é um deck muito forte. Mesmo só tendo cartas lançadas em 94, ele ainda é muito forte. E quase todos os clãs você consegue montar o Bleed Stealth, ou somente o Bleed. Então você escolhe o seu clã e tenta montar nele. Obviamente algumas disciplinas facilitam isso. Por exemplo, demência, ofuscação. É muito fácil colocar Stealth com ofuscação. Só que você também tem Obtenebration para poder usar para dar ofuscação. Você também tem a opção de colocar Dominate para poder aumentar a potência do Bleed. As proporções de cartas você vai ter que enxergar de acordo com o seu playgroup. Mas basicamente você tem que tentar pensar como que vai funcionar a sua mesa. Como que eu vou subir meus Minions rápidos? Eu vou colocar uma Master Information Highway? Ou vou colocar Governe para baixo? Que é o Governe. E aí o pessoal aqui em Belo Horizonte gosta de falar Governe para baixo, que é a habilidade na disciplina superior, onde você coloca 3 de pull num Vampiro mais jovem. Então você tem que pensar como que você vai subir seu deck. Ele vai ter muitos Minions, por exemplo, o Malk, um deck de Malk cheio de Minions. Então você coloca uma Information Highway na mesa e sobe Minion atrás de Minion, Minion atrás de Minion, Minion atrás de Minion. E vai dando Bleed com o Kindred Spirits, que é uma carta de Malkaviano, de demência. E aí você dá 2 de Bleed, 2 de Bleed, 2 de Bleed. Entrou 4 de Bleed, sem medo de tomar Arcon. Arcon, você está cagando para tomar Arcon. Essa é uma opção muito forte. É um deck que a gente até gosta de... A gente briga aqui, Belo Horizonte, que é um deck retardado. É um deck retardado porque é um deck simples. Você coloca na mesa e ensina para a pessoa. Você vai fazer isso. Você vai descer seu Minion e vai Bleedar para frente. Obviamente temos leituras de mesa para se fazer, igual eu falei lá no início. Depende de um playgroup. Se for um playgroup que usa muito deflection, redirection, para poder passar o Bleed para o outro adversário. Você tem que segurar seu pé. Então é o que eu disse no início. Não adianta ir com tanta sede ao pote. Porque às vezes você só... Em vez de você tirar a sua presa, você facilita para a sua presa tirar o seu Crosstable. Eu tenho um deck de Lassombra, que é o de Bleed, que é o da Badir. Tem um vídeo aqui no canal, se você quiser ver uma dica dele. Ele é um deck de Nocturne, mas ele é focado em Bleed. Então é um Bleed com Condition. Então você coloca Bleed, Stealth, Block Fail, vai para frente. Você tem o uso de Necromancia. Então alguns clãs que usam Necromancia conseguem ser poderosos com Bleed. Então até um Samed, eu comecei a montar um Samed, dei uma parada nele, mas vou voltar. Um Samed Bleed. A ideia era interessante. Só que eu achei, posso dizer, pouco efetivo comparado a outros baralhos. Mas mesmo assim, é possível montar. Então eu estou nessa construção desse baralho. Quando ele estiver pronto, vou mostrar para você aqui no canal. Então você tem que pensar nessas cartas. Então assim, eu vou colocar Stealth, vou colocar cartas para aumentar o Bleed. E tem que contar. Você tem que contar. Pera aí. Quanto que é o meu poder de Bleed nesse baralho? Contar mesmo. Conta não a quantidade de cartas, e sim o meu poder. Então se tudo entrar, se todas as cartas que eu jogar, elas entrarem, eu consigo dar 60 de Bleed no adversário. É suficiente? Você tem que pensar o seguinte. Um tem 30, o outro tem 30, o outro tem 30. 60 eu tiro 2. Isso se eu for extremamente agressivo. Eu não consigo ganhar mesmo. Então teria que ter mais. Só que às vezes colocar mais, deixa o meu deck mais fraco em outras coisas. Eu não consigo colocar um Stealth. Então o que eu preciso fazer? Ficar um pouco mais tranquilo. Deixar, como eu disse, deixar o adversário gastar a influência dele. Para depois eu vir com o meu poder total de Bleed. Só que você tem que observar a mesa também. Porque não adianta você ficar passivão lá na mesa, esperando o momento certo para Bleedar. E os outros caras estão fazendo VP. Seu Predador está quase te tirando. Então você tem que fazer o seguinte. Você tem que tirar a sua presa mais rápido do que o seu Predador consegue te tirar. Às vezes você tira o seu primeiro alvo rápido e segura o pé no próximo. Porque ali você já vai ganhar mais 6 de pool. Você consegue subir um outro Minion. Você consegue melhorar mais seu board. Fazer descer mais cartinha. E melhorar ali sua mesa para a próxima presa. É uma opção. Ou sai trozobando mesmo, sem medo de ser feliz. Se você quer uma dica para poder começar nesse arquétipo. Gostou aí da ideia do Malkaviano. Você pode comprar um deck pré-com da Camarilla ou do Sabá. No site da Garagem do Nerd. Então aqui você tem diversos decks, diversas opções de deck. Então você escolhe aquele que mais te agrada. Compra ele. Começa com ele. E depois parte para o seu deck autoral. Talvez você pegue esse mesmo deck e modifique ele do seu jeito. Então na hora que você comprar ele, jogar com ele. E comprar talvez um outro baralho de um outro clã para pegar uma carta ou outra. Você consegue dar uma refinada ali. E transformar ele num deck autoral de Bleed sensacional. Ou de qualquer outro arquétipo que você queira jogar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você achou. Sobre dicas também para as pessoas que querem começar a jogar com deck de Bleed. Então essa é uma dica para os jogadores novos. Aqueles que estão vindo de outros card games. Aqueles que conheceram o VTS agora. E que estão aí. Ah, como que eu vou montar um deck de Bleed? Como que vai ser meu primeiro deck autoral? Então aí, monta Bleed. Eu tenho diversos decks de Bleed. Diversos não. Tenho aí dois decks de Bleed. Mas gosto muito do arquétipo. Eu acho muito efetivo em uma partida. Efetivo em um campeonato. E aí você me diz se você montou. Se deu certo. E o que falta para melhorar seu deck. E se precisar de alguma sugestão. Pode mandar aí que eu vou tentar ajudar. Se tiver gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. É muito importante. Se inscrever. Clique no sininho para definir o lembrete. Sempre que a gente publicar um conteúdo novo. Você vai receber. Deixa o like para o vídeo. Indique para os amigos. Compartilhe para outras pessoas que gostam de VTS. Ou pessoas que você quer que comecem a jogar VTS com você. Muitíssimo obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.